Tem sido veiculada informações de um incêndio no Parque Estadual do Rio Doce, próximo ao bairro Alphaville, na cidade de Timóteo. O Corpo de Bombeiros divulgou uma nota esclarecendo que, na verdade, estão sendo realizadas ações programadas para a construção de aceiro por meio de queima controlada. Queima controlada pode, é legal. Para explicar melhor sobre esse assunto, eu vou chamar ela, a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira, que estão posicionados. Gisele, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, esta operação é feita em conjunto com o Instituto Estadual de Floresta, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Está sendo realizada desde o dia 13 de junho no Parque Estadual do Rio Doce, que é uma queima controlada, conforme você mesmo disse. O uso do fogo de maneira segura e controlada tem o objetivo de criar mecanismos para prevenir que ocorrências de incêndios atinjam determinadas áreas no período mais crítico do ano. Então, as pessoas observaram ali esse trabalho do Corpo de Bombeiros, acharam um pouco estranho, mas o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota à imprensa informando do que se tratava. Segundo o Corpo de Bombeiros, a prática do uso do fogo para prevenção e de combate aos incêndios está previsto no Código Florestal Mineiro por meio de lei estadual e é regulamentado pelo decreto estadual que estabelecem as diretrizes para o uso do fogo para estas finalidades. Viu, Saulo? O uso dessas medidas, inclusive, precisam de autorização prévia. Saulo, eu volto com você. Ô, Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está no horto aí, né? Está fazendo frio aí, estou vendo você toda chique, de jaqueta, está ventando, está fazendo frio? Ô, Saulo, está fazendo bastante frio hoje, diferente dos dias anteriores. E aqui está ventando também um pouco, aí bate aquele friozinho assim. Então, eu preferi ficar com esse casaco aqui, bastante aconchegante, para evitar sentir frio aqui durante o ao vivo. Tá bom, então. Obrigado pelas suas informações, tá? Você e o Rodney, a gente conversa ainda nessa edição. Porque já se usou, Você não tem uma friozinho? Então, eu acho que vai passar Vamos lá, aqui na próxima. Se você dá um estande.